Boa tarde, vamos cantar Karaoke, esse é de semana Obrigado, boa tarde Boca louca pra vocês Muito obrigado Logo que cheguei Parei de você Que desilizar Que desilizar Meu coração Na época eu falei Com a ideia de mim De você Com a ideia Que desilizar Que desilizar Porque vocês estavam Ali Na vez que de você Quero fugir Queria ter me avisado Que assisti A noite Com seu namorado Uuuu Vai devendo Eu tenho pra identificar O tempo que eu recoro essa festa Bate nele, siga aí Não dá ele embora Eu sei que eu sou desejante Mas eu também desejo ver Traz ele agora Uh, 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 uh Fazendo um jeito pra identificar O tempo que eu recoro essa festa Bate nele, siga aí Não dá ele embora Eu sei que eu sou desejante Mas eu também desejo ver Largo ele agora Sobe o que eu sou Parei de mexer Não dá pra chorar Não dá pra você Da ideia de mim de você Não dá pra chorar Que ficou atrás Você gostava de ver Não dá pra você Eu quero pedir O dia eu nem estou Me avisando Se acolte, a noite encontre ela mora em mim Vai dar um jeito pra gente ficar O povo que nos resta dessa festa Vai te ver, chega aí, manda ele embora Esse aqui foi o desejo de ti Você tá mandando o desejo de ele Vai dar um jeito pra gente ficar O povo que nos resta dessa festa Vai te ver, chega aí, manda ele embora Esse aqui foi o desejo de ti Você tá mandando o desejo de ele Eu largo ele agora Vai dar um jeito pra gente ficar O povo que nos resta dessa festa Vai te ver, chega aí, manda ele embora Esse aqui foi o desejo de ti Você tá mandando o desejo de ti Muito obrigado por se inscrever e deixar o like Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição da Amazon.com E a bolsa que vende produtos também do Tik Tok É uma boa bolsa também, gente boa Muito obrigado Vamos mostrar pra vocês Vamos mostrar pra vocês Tchau 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 Eu não sei se é direito, mas eu não perdi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão, mas que não dá na gente, é o coração É o amor, é o amor Olha, tudo isso é jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não perdi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão, mas que não dá na gente, é o coração É o amor Tem que ser prazer Ela se entregou Ela é que sabe Ela é que amou É que só prazer E ela sempre amou Ela é que sabe Ela passa por aqui A verdade eu entendi Eu fiz Eu devo se rever Ela me faz Eu consigo Eu entendi pra você Eu não consigo Ela te amou Eu fiz só prazer E ela sempre amou Eu não quis saber Ela te amou Eu fiz só prazer Ela sempre amou Eu não quis saber O meu coração Que eu não sei Que eu ia com essa coisa Ela me faz fazer As pazes que ela vai usar Ela coloca um chão Tinha que eu te tropei Uma blusinha de peco Que eu não faz Eu te senti Ela perdeu O bom costume De me liga perdão Agora passa pra voltar E ela disse lá Ainda arredondou Ela disse lá Amém. Amém. E aí eu me Barton... E aí... Ou seja, eu não existem mais coisas... Então... E aí... Muita te dizer... Não dá minhas cores não. Ooooooooh 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 Obrigado, hein. Que cura, que compartilhe. Já posta do vídeo aqui no lado. E veja a playlist no YouTube. Número A minha namorada, a minha filha é supera A minha namorada, que é a capacidade da minha filha A minha filha é minha, eu nunca digo isso pra mim A minha namorada, a minha filha é minha, eu nunca digo isso Pra ter as duas caixinhas, eu tenho dois corações, mas eu só tenho um homem Pra suportar esse amor, eu sei que hoje estou dividindo E cada um dia talvez dividiu, eu vou curar de mim A minha namorada, a minha filha é minha, eu nunca digo isso Pra ter as duas caixinhas, eu tenho dois corações, mas eu só tenho um homem Pra suportar esse amor, eu sei que hoje estou dividindo A minha namorada, a minha filha é minha, eu nunca digo isso Pra ter as duas caixinhas, eu tenho dois corações Tudo é verdade, só tenho a pena do espaço no meu coração A minha alma é meu coração Vocês serão dividindo, sem saber o que está nisso Sãoorfos, eu tenho dois corações, vão ver que o sol A velha minha namorada e a minha amiga que eu conheço bem Eu beijo na manhã de mim, eu sou patinada Eu sempre digo que era eu, eu sou carinha Eu sou minha namorada, eu quero te dar Pra ter as duas pra ser um bebê, eu não sei o que eu sou Eu sou uma pele na manhã, eu sou catuária Eu sempre digo que é eu, eu sou um bebê, eu sou um bebê Eu sou um bebê, eu sou um bebê, eu sei o que eu sou Eu pedi o coragem, eu sou uma velha, eu sei que ela me passou no coração Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou, eu sei o que eu sou Eu sou uma pele, eu sou um bebê, eu sou um bebê Eu sei que hoje eu estou dividindo, sabe um dia, sabe um dia, sabe um dia, sabe um dia. E aqui em dor, a gente viu a verdade, e também até a minha inflação no meu coração. A verdade está cheia, o que eu estou dividindo, sabe um dia, sabe um dia, sabe um dia, sabe um dia, sabe um dia. Olha só que eu estou dividindo, sabe um dia, 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 sabe um dia E aí Caraca, quatro big hits Quatro Big hits, mano Não quero ir ou não Claro, isso é o Pondre Channel